Pessoal, já pensou se fosse possível enviar avisos do tipo push para um celular ou para o seu desktop com o shell script? Seria demais, né velho? Seria muito legal. E é possível, através de um aplicativo chamado Push Over. Com ele a gente pode enviar qualquer notificação para o seu celular e desktop avisando quando o serviço para, por exemplo. Ou um download é terminado ou qualquer outra tarefa aí do seu desktop ou servidor. Também é possível enviar e-mail e mensagem para a equipe de trabalho, né? Então se a gente tem 50 pessoas lá trabalhando com a gente, pode enviar e-mail ou esses pushes para a sua equipe de trabalho. Então hoje eu quero ensinar para você nesse vídeo como você pode fazer esse processo com o shell script para enviar um push, né? Uma mensagem de notificação tipo esse do Pinterest aqui no seu celular. Vamos dar uma olhada. Bom pessoal, o site oficial aqui é o pushover.net. Ele está disponível aí para Android, para iPhone. Como a minha esposa tem um iPhone, eu quero fazer um monitoramento aqui pelo iPhone. Então ele está disponível também para iPhone e também para desktop através do seu navegador, tá? Então ele é possível, ele consegue enviar não só mensagens dos seus próprios programas que você cria, mas também ele pode ser automatizado com outras ferramentas como GitHub, entre outras ferramentas aí, tá bom? Aqui tem uns códigos de linha, por exemplo, que a gente vai fazer o envio para a API aqui do pushover através do CUR, tá? Então ele já está me mostrando o código aqui, já vou ensinar o que cada parte aqui faz. Com Python, Ruby, Go, Pair, PHP, então ele tem várias formas aqui de se trabalhar, tá? Por padrão, ele está disponível por 30 dias para teste, tá? A API deles. Ele é infelizmente de código fechado. A gente tem uma ferramenta de código aberto, chamado GoToFi, se eu não me engano, onde ele é auto-hospedado, tá bom? Mas assim, eu não tenho um servidor para rodar esse cara, o GoToFi, então posso até mostrar em outro vídeo ensinando, mas para mim o pushover está resolvendo muitos problemas. Então, é free por 30 dias, você paga ali uma licença de 5 dólares, isso dá 27 reais por cada serviço oferecido, né? É uma vez que você paga, tá bom? Você paga ali, por exemplo, para o seu iPhone e você vai ter o serviço disponível para sempre no seu iPhone. Você paga para o Android e você vai ter aquele aplicativo para sempre no seu Android, sem mensalidade. E no desktop é a mesma coisa. Então, se você tiver dois aparelhos como eu, um iPhone e um aplicativo para desktop, no caso do browser, Então, eu paguei aqui 54 reais, tá? Para ter esses dois aplicativos rodando. Mas é muito útil, né? Muito útil mesmo. Beleza, então eu vou clicar aqui no pushover for desktop, no meu caso aqui. Se for em outro aparelho, você pode botar aí, ó, é bem simples, tá? Está disponível no Android ou iPhone, como eu havia dito. Vou clicar então aqui e vou vir aqui em sign up for a new pushover account, tá? Vou clicar aqui e aqui eu vou registrar o e-mail, tá? Ele vai oferecer para você um user key, uma chave e também um token, tá? Então, eu faço o registro normalmente para a gente seguir esse tutorial. Ok, feito o registro, ele vai cair nessa tela aqui, tá? Você vai ter o seu user key, tá? Anote isso aqui. E para receber os pushos também por e-mail, dá para ser mandado através desse e-mail aqui, tá? Aí vai receber através da plataforma aqui do pushover. E também o seu dispositivo, o seu celular e tal. Então, a gente vai anotar esse cara aqui que ele vai ser importante para nós lá mais para frente. Então, a gente tem várias formas de setar, né? Your devices, por exemplo, eu posso adicionar um telefone, um desktop e por aí vai. Eu vou adicionar aqui o meu desktop com o nome, né? Vou clicar aqui, ó, push over for desktop e um device name. Isso aqui é importante, tá? O device name. Por quê, Jeff? Porque na aplicação eu posso enviar uma mensagem só para o meu desktop, enviar uma mensagem para o meu desktop, para o meu celular, se estiver cadastrado, ou só para o meu celular, ou só para o meu iPhone, ou só para o meu Android. Então, eu consigo manipular isso através do device name, tá? Então, bota aí um nome aí para o seu dispositivo. No meu, como a gente está trabalhando no desktop, eu vou pôr aqui um nome, como por exemplo, computador, tá? Computador 1. Pronto, esse é o nome do meu desktop aqui. Registro Web Browser. Ele vai fazer o registro, ok? Let's get started. Então, eu vou permitir as notificações para ele enviar aqui no meu desktop as notificações, tá? Então, esse é o dashboard aqui do pushover, tá vendo? Vai ser basicamente isso. Você vai receber a notificação aqui em cima, e ele vai mostrando aqui para você, conforme você vai criando os APIs, né? Depois a gente já vai dar uma olhada lá. Pode fechar isso aqui. Olha, ele já tem uma notificação, e aqui o meu User Key, tá? Vou anotar aqui, ó. Vou anotar essa User Key aqui para... Ela vai ser importante depois. Beleza, eu posso clicar aqui na mensagem, e posso excluir se eu quiser, tá? Aqui em cima a gente tem o Dark Mode ou White Mode, né? Modo claro ou escuro, tá? Assim de dia eu prefiro o modo claro. Aqui para tocar ou não notificação, ó. Para listar ou não as notificações, ou seja, se eu desativar essa opção aqui, se eu clicar ele fica cinza assim, senão que ele não vai estar enviando notificações, tá? E aqui do lado tem engrenagem, onde eu posso configurar uma série de coisas, inclusive o tipo de som aqui, tá? Então eu posso fazer o teste com som, ó. Vários sons aqui, ó. Por exemplo, tá? Então aí você vê qual que é o mais legal. A gente pode definir uma prioridade máxima, com som diferente. Então enfim, são uma série de coisas aqui que a gente pode fazer, tá? Aqui em cima, ó, aqui é importante. No cliente do browser aqui, eu consigo enviar uma mensagem, ó, para os devices, tá vendo? Aqui eu só tenho registrado o meu computador, né? Se eu tivesse registrado também no meu celular, ele iria estar listado aqui o meu celular, ou meus celulares, ou meu time, enfim, tá? Posso mandar uma mensagem aqui, ó, lá. Oi, acesse o SSH da máquina, por exemplo, tá? Então ele vai enviar para o computador 1 aqui, no caso, ó. Send. E ele vai enviar a mensagem aqui em cima. Se eu tiver uma equipe aí, por exemplo, com 5 computadores, ou 10 computadores, ou 3 celulares, ele vai enviar a mensagem aqui. O pessoal vai usar e vai saber o que tem que fazer, tá? Ótimo para times, né? Então, bem interessante isso aqui. E, ó, Active Devices, ó. Posso mandar para todos os devices ativos também, ou um por um. E aqui são todas as mensagens que ele vai aparecer nesse campo. Eu vou pegar aqui no pushover aqui .net, ó. Pegar esse... Tirando o client ali da frente, para a gente agora cadastrar aplicações aqui, tá? Eu posso cadastrar aplicações, eu vou receber um token de API, juntamente com o meu user key aqui, consigo trabalhar com o shell script. Então, create application API token. Aqui, o que eu estou monitorando, né? Por exemplo, aqui, ó. Posso, ele tem que ter aqui um... Um exemplo, né? Pode ter no máximo 20 caracteres. Por exemplo, ó. Eu estou monitorando o NAD, o ZOAD, o Necture Monitor, tá? Eu vou pôr que eu estou notificando aqui portas, tá? Portas do servidor. Aqui a gente vai fazer um script para verificar portas. Descrição, verificação de portas do servidor. Por exemplo, xxx.com.br, tá? Ou pode ser o IP aqui. Também, né? 192.68.1.110, por exemplo. A URL é opcional e um ícone, né? Posso escolher um ícone aqui para mandar e ele, ao invés de ser esse ícone aqui padrão, ó, ele vai ter um ícone personalizado. Então, vou escolher uma imagem aleatória, tem que ser 72 por 72, tá? Vou botar abrir aqui. Eu estou aceitando o serviço. Vamos ver se vai dar aqui, se é desse tamanho. Beleza, ó. Tem um ícone aqui personalizado agora. O token da API, tá? É esse aqui. Cada novo aplicativo que eu adicionar, ele vai gerar um token e dá para mim. Então, com isso, eu consigo trabalhar com o meu share script, por exemplo, tá? Ou qualquer outra linguagem de programação. Então, o token da portas do servidor, dessa aplicação, é isso ali. A gente tem que anotar, tá? Então, vou anotar aqui também, ó. Copiaram. Vou botar aqui token, para mim saber. User e o token, tá? Então, o usuário vai ser sempre o mesmo e o token que ele vai ser sempre gerado. Aqui eu consigo mandar 10 mil mensagens por mês. Então, 10 mil mensagens, creio que eu que... É muita coisa, né? E ele consegue mandar, então, 10 mil mensagens por mês, tá bom? Beleza. Então, está configurado aqui, back to app. Eu vou começar a trabalhar com o nosso shell script, só para a gente ver como funciona. Bom, tendo aqui esse user e o token, a gente vai começar a trabalhar, tá? Vou botar mais para o lado aqui. A gente vai criar um script chamado push-notification.sh, tá? Aqui eu vou criar um script em shell normalzinho, barra bim, barra sh. Vou criar aqui um... Uma linhazinha, só para... Uma bonitinha. Notificações para o celular e desktop. Posso mandar para os dois, ou... Enfim, aí eu vou decidir. Aqui a gente vai criar umas variáveis, tá? Vai ser o token, user e tal. Então, eu vou botar aqui, ó. User igual... O nosso token de usuário que apareceu no início, tá? Aqui eu vou botar token igual... O nosso token aqui. Então, ele tem configurado já... Onde vai ser mandado a URL da API, tá? Também tem configurado e mostra para a gente. Lembrando que a gente pode configurar de várias formas aqui, né? Então, eu posso clicar aqui em API, ó. E aqui eu tenho o code exemplos, ó. Então, ele vai mostrar um monte de... De códigos, ó. C, C Sharp, Go, Haskell, Java, Lua e por aí vai. Tá? E ele tem a URL da API. A URL da API é essa aqui, ó. Vai estar em todos os códigos aí mostrando. A gente vai adicionar aqui, ó. API URL. Só para ter uma variável... Nesse caso, precisar modificar um dia, né? Então, HTPS... Aqui eu vou botar aqui uma linha também. Comentando sobre os devices, tá? Configuração. Eu vou botar aqui... Dispositivos, tá? Vou botar aqui... Devices... Devices name? Devices name? Eu posso botar um ou mais. Por exemplo, se eu tiver só o computador 1. Vou botar aqui vírgula. É o celular 1. Celular 2. Então, tanto dispositivo que eu tiver registrado. Que eu quero enviar a notificação. Eu consigo passar aqui, tá? Vou passar só para o computador, por enquanto. Aqui embaixo eu vou iniciar o curr, tá? Então, curr menos S. Ele vai ficar em modo silêncio, né? Vou jogar aqui uma barra invertida para baixo. E vou pôr aqui o formString. O formString é quando a gente trabalha com, por exemplo, Formulários HTML. Ele vai passar ali... A gente consegue passar o nome dos campos, né? Então, ele tem alguns campos aqui que eu consigo passar. Isso vai estar escrito lá na API, na manual. Então, você pode dar uma olhada depois. Para usar mais formas aqui. E ele vai fazer do método aqui. A gente tem getPost. Ele vai fazer do método post, tá? Então, formString, espaço. Vou abrir aspas duplas. Vou botar token igual. Aqui é o token, né? Qual que é o token nosso? Esse aqui é a variável. Então, eu vou puxar aqui $token, que é a nossa variável. Vou dar uma barra invertida. Dar mais um formString aqui. Vou botar agora o campo User, tá? User igual, $user. No caso, o nosso token aqui do usuário. O Curve vai se comunicar com a API dele. Então, tem que passar o token User, tá? Vou botar a barra invertida. Vou botar mais um formString. Eu vou pôr aqui agora o device. Então, device igual $device. Underline name, tá? Que é o device name aqui. Por aqui eu quero enviar essa notificação. Vamos botar aqui mais um formString. As aspas duplas. Vou botar title da mensagem igual a $1. Porque ele vai estar recebendo o push notification aqui. Ele vai estar recebendo um título e a mensagem, né? E um formString para a mensagem em si. String. Vou botar message igual a $2, tá? Então, o segundo campo aqui. Mais uma barra invertida. E eu vou botar $api, underline URL, tá? API URL, essa aqui no caso. Feito o nosso scripting shell. Somente isso, ó. Vamos dar um chmod mais x. Push notification. Vamos agora botar push notifications. E vamos fazer o nosso campo. O primeiro campo aqui, o primeiro argumento do programa é o quê? O título, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Porta 22 fechada, tá? Vou botar. E o segundo campo aqui, sempre com aspas duplas, né? Ou simples. Eu vou pôr aqui. Verifique a porta, pois... Porta 22, né? Pois ela está fechada. Tá? E vou me enviar. Ó, se ele der o status aqui zero, ó. Ele já mandou aqui para mim a notificação, tá vendo? Porta 22 fechada. Verificar porta 22, pois ela está fechada. Então, ele enviou tanto... Aqui ainda não apareceu o ícone, tá? Tanto aqui no meu desktop, Tanto aqui no meu... Também no meu... No meu dashboard aqui, tá vendo? Ele apareceu aqui, ó. Verifica a porta 22, ela está fechada. Na parte do aplicativo, Eu não baixei ainda, né? Falta ainda eu logar, fazer o login. Tá? Então, quando eu fazer o login, Eu vou me cadastrar aqui pelo celular Com um nome bonitinho. Depois eu vou mostrando para vocês. E aí eu vou trocar o device name. Vou botar o celular também. Então, quando vier a mensagem para o desktop, Eu vou mandar para o celular também. Tá? Ok. Aqui ele já apareceu para mim o nome do dispositivo, ó. Está como um iPhone. Posso botar outro, né? Então, supondo que na minha equipe, ou eu, Tenho mais de um iPhone em casa. Se eu tiver dois. Se eu for milionário aí. Vou botar iPhone 1, tá? Vai que eu compro um iPhone para mim, né? Não vai saber. Eu vou clicar agora em ADD device ali, ó. Cliquei em ADD device. Esse é o dashboard. Está vazio ainda, né? Vou excluir essa mensagem agora aqui. Para ficar vazio. E agora a gente vai cadastrar no nosso aplicativo. Vou cadastrar o dispositivo iPhone. Então, vírgula, iPhone 1. Tá? Então, ele vai enviar agora automaticamente. Para o computador e para o iPhone. Quer ver? Vamos lá enviar a nova mensagem de volta. Olha, ele apareceu ali para mim. A porta está fechada. Porta 22 fechada. Verifica a porta 22, pois ela está fechada. Tá? Então, imagina as possibilidades, né? Clicar aqui no aplicativo push over. Ele já mostrou a notificação. Ele mandou ali para mim. Porta 22 fechada também. Tá? Então, posso enviar para outros lugares. Copiar e tal. Ou apagar. Então, vamos fazer um script. Passando agora informações, né? Push notification aqui, ó. Ele vai ser um aplicativo só para enviar essas informações. Aí, claro. Eu poderia pôr um terceiro campo, né? A gente tem, então, dois campos aqui, ó. Que é o título e a mensagem, tá? E eu poderia pôr mais um campo. Então, o terceiro campo é só para o tipo de dispositivo. Ou seja, aqui eu posso fazer uma variável. Quer ver, ó? Se o terceiro campo for nulo, então, eu vou botar aqui, definir uma variável device underline name igual a device underline name. Ou seja, ela vai estar recebendo ela mesmo. Aí, vai ser mandado para computador em iPhone 1, tá? Se caso, né? Se não, o device underline name não for nulo, então, ele vai pegar o terceiro campo, tá? Ou seja, o meu aplicativo que eu vou criar, por exemplo, de verificação de porta ou de disco. Vamos fazer de disco? Eu quero que envie só para o meu iPhone. Então, eu vou passar no terceiro campo, no aplicativo, ele envia para o iPhone só. Ele vai receber essa variável e aqui ele vai expandir e vai virar. Ó, manda só para o device iPhone 1, por exemplo, tá? Então, o push notification é um aplicativo só para enviar a notificação. E eu vou criar agora um aplicativo rapidamente aqui, pra verificar o espaço em disco, tá? Então, vou criar aqui, ó. Check disk.sh. Beam sh aqui rapidamente. Vamos fazer um script bem tosquinho só para ver. Vou botar aqui, ó. Usage igual, abre parênteses e fecha parênteses. Vou botar um df aqui, menos h, de human, né? Para barra, para raiz. Ou seja, eu quero que ele pegue um df menos h só a raiz, ó. Então, ele vai pegar só a raiz ao invés de tudo, né? Então, eu quero que ele pegue só a raiz. Eu quero verificar o espaço da raiz, do sistema em si, tá? Eu vou jogar um teio menos n, menos n1, que é para pegar a primeira linha, ó. Teio menos n1, pegar só a primeira linha. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vou jogar para um awk aqui. Vou printar. Dólar 5, o quinto campo, tá? O quinto campo a gente já sabe qual é, né? Que é a nossa porcentagem aqui, se eu contar. Opa. Df. Eu botei dh ali. Df aqui, ó. Pronto. Então, ó. Df é o quinto campo. Então, o campo 1, 2, 3, 4 e o 5 é esse aqui, tá? Beleza. Então, eu vou delimitar, jogar para o awk. Posso delimitar com cut, menos d%, e jogar para o menos f1, que é o field 1, tá? O campo 1 aqui. Ele vai pegar a minha porcentagem certinha, né? Eu vou dar um ecusagem aqui para mostrar, ó. Vou dar um cgmod 1x para check disk, ponto barra check disk. Ele vai montar, então, 13. Então, números inteiros, 13 aqui. Então, eu vou botar aqui um infzinho básico, tá? Se usage for maior ou igual a 70%, a 70, né? No caso. Então, ele vai mandar um push notification para mim, tá? Aqui, eu vou pôr o meu script. Como meu script em shell, ele está num local meio ruim, né? Aí, eu teria que passar bash aqui. Eu vou pôr ele auto-executável. Então, eu vou pegar, vou entrar como root aqui. E vou copiar esse script, ou mover, ó. Dar um mv em push notification para o sr local bin, tá? Ele vai ficar disponível agora em qualquer ambiente, ó. Só com push notification, tá vendo? .sh. Ok. Então, aqui, agora eu posso fazer a chamada... Opa! Do push notification, push notification, .sh. E vou pôr aqui, então, três campos. Um, dois, três. Então, a gente vai botar o título aqui. Vou pôr aqui no primeiro campo, ó. Disco com... Vou botar $usage%. Vou botar aqui uma mensagem no segundo campo, aqui nas segundas aspas. Verifique. Eu vou tirar esse porcento, tá feio pra caralho. Vou botar assim, ó. Aí, eu vou botar chaves aqui. Vou botar verifique o disco. Ele está com $usage%. Tá? Chaves aqui. E no terceiro campo, é o dispositivo. Se eu deixar ele nulo, sem nada aqui, ele vai pegar lá no push notification, ambos os dispositivos. Celular e desktop. Mas eu quero passar só pro meu Android. Mas eu quero passar só pro iPhone aqui. Então, eu vou botar o dispositivo, o device, iPhone, o nome, né? iPhone 1, tá? Ao executar o script, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque ele está em 13%, né? Ele não está com 70% aqui. Então, eu vou emular aqui um disco cheio. Então, eu vou botar aqui, ó. Comentar aqui, usage. Vou botar usage igual a 70, tá? Só pra mim testar aqui as notificações. Vou rodar. Ele vai voltar... Eu vou voltar o request da API. E olha só. Só pro meu celular aparecer, ó. Disso com 70%. Verifique que o disco está com 70%. Tá? Então, eu tenho a mensagem aqui no celular agora, com um script muito simples. Cara, imagina as possibilidades que dá pra fazer isso aí. Com isso aí. Eu sei que o vídeo foi um pouco longo pra ensinar uma coisa muito simples, né? Mas eu queria detalhar todo o processo. Até pra futuras verificações também, tá? As possibilidades são bem maiores aqui. Eu posso mandar pra um time. Eu posso criar um grupo. Cara, é ler a API e depois que eu mostrei esse processo, você fazer da forma mais adequada. Tá? Então, é bem interessante. Eu gostei... Eu tô gostando de usar o putover. Sem dúvidas, eu vou adquirir pro meu computador e pro meu celular. Se você quer aprender mais sobre Shell, cara, acessa lá, slackdf.com.br. Vem meus cursos que tem um pacote de cursos aqui em promoção. Inclusive, a gente tem mais um curso que foi lançado, tá? Que é o Administração Servidor VPS com Debian. Ele é novo. Ele foi lançado hoje, tá? Então, a gente agora tem 115 horas de aula com 8 cursos vitalícios com certificado no final que está em promoção, tá? Promoção até o dia aqui. São várias formas de pagamento. Adquira lá. Que tem mais um cursinho pra você e pra você aprender. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.